Livrarias Pergaminho. No centro de Campinas, você encontra as três livrarias mais completas. Livros de todas as áreas. Para quem procura literatura infantil e juvenil, temos orientação do melhor texto para o seu filho e indicação para a adoção escolar. Aqui, as novidades chegam primeiro e a sua encomenda não pode atrasar. Atendimento caloroso, feito com simpatia e por funcionários experientes. O que ainda pode se esperar de um lugar como esse? Formas de pagamento facilitado. Aceitamos todos os cartões de crédito e com a comodidade de ter a sua encomenda entregue em sua residência através do Disque Livros. Temos também estacionamento gratuito. Visite nosso site para mais informações. Livrarias Pergaminho.com.br